Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Meloxicam. Então o que que é o Meloxicam? O Meloxicam é um anti-inflamatório, então é o nome do princípio ativo. A gente tem diversos laboratórios que tem produtos com Meloxicam. Então Maxicam, Meloxinil, Merisvet, todos eles o princípio ativo vai ser o Meloxicam. Como eles são de fábricas diferentes, eles acabam tendo um nome comercial diferente, mas todos eles vão usar o Meloxicam. O Meloxicam é o anti-inflamatório mais usado na veterinária, com certeza, é um dos mais baratos e mais seguros, por isso quase todos os veterinários vão usar em casos simples. Então no animal que teve, uma batida na perna, uma distensão, um pós-cirúrgico mais simples, castração, todos esses problemas que envolvem cicatrização, que envolvem inflamação, vão ter indicação do uso do Meloxicam. Então ele é um anti-inflamatório não esteroidal, então ele não causa tanto mal, tanto os efeitos adversos quanto a cortisona, então ele vai ser indicado ali para casos mais agudos, né? Pode ser usado em casos crônicos, mas a gente acaba utilizando mais naqueles casos agudos, aqueles casos que precisam de uma medicação de 5 a no máximo 15 dias, não tem recomendação de usar mais do que 15 dias. Por que que não tem recomendação de usar com mais de 15 dias? porque ele tem uma alteração, ele causa uma alteração de gastrite. Então o animal que começa a usar muito, a gente percebe que a partir do sexto, sétimo dia, começa a ter princípios de vômitos, né? Então alguns vômitos, leve vômitos. Se você vai continuando, esses vômitos tendem a intensificar e pode começar a vir diarreia. Se você não fizer nada, ele pode ainda virar ou realmente uma gastrite ou uma úlcera. Então se o animal está tomando meloxicã e já começou a apresentar muito vômito, conversa com o veterinário ou ele vai ter que proteger esse estômago ou ele vai ter que parar de usar o medicamento. Ele vai ter várias apresentações, então cada laboratório tem uma apresentação. Então a maioria deles tem de meio miligrama, então animais bem pequenininhos normalmente usam meio miligrama. Alguns têm de 1 miligramas, nem todos. 2 miligramas, quase todos têm. Alguns têm de 3 miligramas e alguns têm de 4 miligramas. Por que que essa diferenciação? O que que ajuda a ter meio, 1, 2, 3, facilita a dose? Então se o seu animal está ali com 0,9, é muito melhor ele tomar um medicamento de 1 miligrama do que tomar 2, que seria o dobro, né? Então isso daí acaba facilitando bastante a dose. Recomendação dele é de uso a cada 24 horas, então uma vez por dia só vai usar 5 a 15 dias, conforme eu falei. Tempo de ele começar a agir, 7 horas, então é um medicamento razoavelmente rápido. O animal está com dor, ele já começa com 7 horas, você já começa a perceber que está muito inflamado, muito inchado, muito vermelho, você já começa a diminuir ali com 7 a 12 horas, você já começa a ver o animal bem mais calmo, com menos dor. Por ele ter um efeito analgésico também, isso facilita, porque o animal está com dor, o animal está um pouco prostrado, se você tiver que dar um anti-inflamatório e mais um analgésico, pode acabar sendo meio chato de dar dois remédios. Se você dá um remédio que já faça analgesia e tira inflamação, você já acaba tendo um efeito 2 em 1. O animal está com dor, ele já 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 está com dor.